A CIDADE NO BRASIL Olhando pra trás Será mesmo necessário Deixar Tudo aquilo que um dia foi meu Ter que olhar pela última vez Sem saber que é pela última vez Me sinto caminhando na areia Em direção ao mar aberto Sem saber se as ondas vão me afundar Se eu vou submergir Eu me pergunto Até quando eu vou conseguir caminhar sobre as águas Ou talvez seja melhor deixá-las me levar E me conduzir Para o nada Mas e se de sorte eu acaso me achar Talvez aí Eu possa me encontrar Eu vou conseguir caminhar Eu vou conseguir caminhar Eu vou conseguir caminhar Eu vou conseguir caminhar Amém. 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 E o mais difícil não é colocar as coisas em ordem, é saber que esses lugares não serão mais preenchidos, as lembranças ocupam os vazios, vazios tão grandes que me levam a outro universo. Amém. 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 frouxos com o momento. Amém. Perder o controle, mas não se descontrolar, se reconstruir e se redescobrir, deixar fugir o que nunca esteve preso, admitir que as coisas se vão e rapidamente saem do lugar, são bênçãos diferentes, estão entre sonhos e pesadelos da gente, quando um se vê no outro não se percebe e não mais se sente, tudo isso é o que me faz perder a direção, mesmo que eu nunca soubesse para onde queria ir. Amém. 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 são diferentes, estão entre os sonhos e pesadelos da gente. Quando um se vê no outro, não se percebe e não mais se sente. No auge de tudo que temos, onde a excitação torna-se repulsão, onde a dor não dá espaço para o amor, onde finalmente se equilibra e só. O desejo de não mais ter, quando impossível de romper, pode por si só ser a pior forma de viver. Com a facilidade de ida, nunca conte com as voltas. Seus riscos sempre em cima provocam a queda de vidas. Independentemente da liquidez, sinta-se feliz pelo que fez. Se aqui chegamos, vamos bem mais além. Vamos chegar onde ninguém quis solidificar o que nós ousamos amar. Dedico isso para todas aquelas almas perdidas que deixaram de acreditar na imensidão do amor. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho